Gente, agora nós vamos ao vivo com a Daye Oliveira? Vamos agora com a Daye Oliveira, que tem informações pra gente a respeito do IPTU, viu gente? A Daye Oliveira chega ao vivo agora, trazendo informações pra gente sobre o IPTU. Daye, bom dia! E quais são as informações? Olá, Ana, bom dia! Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Nós sabemos que aquelas pessoas que decidiram emparcelar o IPTU tem que lembrar que todo dia 30 é dia de vencimento da parcela e no dia 30 de setembro vence a sétima parcela do IPTU no ano de 2021. Lembrando que a partir de outubro a pessoa paga duas parcelas, a referente a do mês e a do mês de março, porque lá no início, em razão da pandemia, o Departamento de Tributação prorrogou três parcelas pra ficar mais fácil para o contribuinte. Mesma coisa no mês de novembro, a pessoa vai pagar a do mês correspondente e a parcela do mês de abril e, consequentemente, no mês de dezembro paga mais duas, a de dezembro e a parcela do mês de maio. Bom, é muito fácil, aquelas pessoas que querem emitir a guia, que não tem ainda, né? Pode entrar no site da Prefeitura de Três Lagoas, trêslagoas.ms.gov.br, acessar o menu tributos e fazer a emissão da sua guia e, consequentemente, o pagamento. Ana, não somente isso também, vale lembrar que aquelas pessoas que pretendem pedir a isenção ou a remissão de dívidas, o Departamento de Tributação já está validando isto também, né? O departamento fica localizado ali na Rosário Congro, atende das sete da manhã até às 17 horas. Tem um telefone aqui pra esclarecer as dúvidas, porque pra pedir a isenção tem que obedecer a muitos critérios. Portadores de câncer, por exemplo, eles só podem pedir a remissão de dívidas se eles recebem até três salários mínimos, né? Não aposentados também tem um critério, tem que ter só uma residência de 90 ou 80 metros quadrados e isso vai depender de cada pessoa para o critério em que ela se encaixe. Por isso, a pessoa pode entrar em contato no 3929 1121, no portal rcn67.com.br também consta todas as informações, uma matéria completa para quem quiser conferir e não perder esse prazo para pedir a isenção ou perdão de dívidas anteriores de 2018 para cá. Então, já pode conferir essas informações e entrar com o pedido. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. E aí E aí E aí Tchau.